Alô? É da ADHD, mamãe? Olha, rapaz, eu tô doido pra tomar uma cerveja. Eu queria comprar umas 5 cervejinhas. Umas 5 cervejinhas não, eu quero 5 caixinhas de raiquines. Não tem raiquines? Ah, cara, agora você pegou pesado. Eu só tomo se for raiquines, cara. Não, não, nada de Itapavara, nada, não. Eu não gosto dessa cerveja. Não, Itapavara o quê, rapaz? Eu gosto de raiquines. Não, essa Itapavara aí amarga muito, meu irmão. Você pisou na minha tromba, meu irmão, olha. Que falta de consideração você comigo. Você me oferecer Itapavara no lugar de raiquines? Não, nada disso, meu irmão, olha. É raiquines, ponto e acabou. Se não for raiquines, eu não quero. Não, 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 não quero escolar, não. O meu negócio é raiquines ou escobites, no mínimo. Não, senhor, nada disso. Eu quero raiquines. Tem raiquines. Eu quero aquela da garrafinha verde, meu irmão. Que nada, meu irmão. Que falta de consideração é essa? A Degadeu... A Deus mamãe não é essa. Daí é a... É não, a Degadeu mamãe. Eu estou falando da Degadeu mamãe ou a Penacova? Não, não. A Degadeu é essa.